Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e esse vídeo é um vídeo com parceria com o Joel do canal Pai da Cega. Vou deixar aqui para vocês depois o link na referência, mas o canal é esse aqui, vou abrir para vocês no YouTube aqui. E esse vídeo vai ser o procedimento como esse vídeo vai ser editado, o que a gente usou para poder editar ele. A gente usou uma GoPro e um gravador de áudio, vou deixar o link depois para vocês aí no final, um card para você clicar, ou o link na descrição. Esse é o canal dele, esse vídeo foi feito em parceria com ele, se inscreva no canal dele lá, ative as notificações aqui no cantinho, já está inscrito aqui, vou desmarcar só para vocês ver como é que funciona. Não esqueça de ativar as notificações, vai clicar lá no sininho, marcar a notificação, dizer que vai postar vídeo direto agora. E esse vídeo eu vou mostrar para ele também como é que eu estou editando o vídeo dele. Então, aqui temos todos os vídeos, a gente já numerou os vídeos para facilitar na edição. É importante quando você for trabalhar com edição, você numere as coisas que você vai fazer, tipo cria um mini roteiro. A gente fez um intro aqui, do vídeo que vai ser, dos vídeos que a gente vai usar. O áudio, a gente gravou separado, a gente gravou com um microfone. O áudio do microfone dessa captação aqui foi feita com esse microfone aqui, deixa eu abrir o site para vocês verem. O áudio foi usado desse microfone aqui, é muito bom. Vocês vão poder ouvir o áudio dele na edição, é excelente a captação dele. O vídeo que foi feito, foi feito com a GoPro e com o drone. O vídeo do drone temos aqui e da GoPro também, tem tudo aqui no site. Vou deixar depois linkado para vocês e poderem acompanhar melhor. O vídeo do drone foi esse drone que foi usado, o Mi Drone 4K. Beleza? Então, vamos finalmente ao vídeo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, vamos abrir o Sony Vegas 15. Só lembrando que isso é o vídeo do Sony Vegas 15 também, se você não baixou, pode baixar aí. Tem um tutorial explicando passo a passo, desde o início, para atender desde o cliente mais leigo até o mais avançado. Abrimos o Sony Vegas. O que vamos fazer agora? A gente veio aqui no vídeo, na pasta pegadinhas. Vamos abrir aqui, a primeira é o vídeo do drone. Vou jogar aqui dentro da linha do tempo. Já vai vendo aí, Joel, como é que faz? Joguei o vídeo do drone aqui dentro. Perfeito. Ele tem um áudio que ele é gravado aqui no drone, mas ele está mudo, não tem nada. Para deixar esse vídeo mais leve, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar ele aqui em 25 frames, porque ele está em 60. Meu computador não vai dar conta de rodar isso agora. Não com essa placa de vídeo que ele tem. O que acontece? É um vídeo mudo. E a gente vai colocar um áudio. Ele pediu para colocar essa música aqui de suspense, de aleluia, porque faz muito tempo que ele não grava vídeo. Então a gente vai colocar aqui embaixo. Então, o nosso vídeo começa a ter alguma referência agora. Por exemplo, se eu der um play aqui, ele vai começar a tocar. Enquanto ele começa a descer. Só que é aí que vem a dor de cabeça. A gente tem que simcar isso. Então, hoje você vai aprender uma coisa bem complexa. Se prepare a cabeça aí para esquentar, porque se você quer gravar a pegadinha e acha que é fácil, vamos te mostrar que não é tão fácil assim. Então, o que acontece? Aqui você pode ver que tem uns picos de áudio aqui, está vendo? O que a gente resolveu fazer? Nesses picos de áudio, a gente vai pegar e vai colocar alguns trechos das pegadinhas que tiveram mais acesso dele. É uma estratégia. Mas, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos salvar esse projeto. Vai que dá um ruim aí. Vamos copiar aqui. E vamos salvar o projeto. Está dando para acompanhar, Jó? Está muito rápido. De boa? Vamos salvar aqui. Vamos salvar ele como pegadinha do mundo. Perfeito. O que a gente vai fazer? Eu vou dar uma acelerada nessa imagem aqui, que o drone está descendo. E a parte que ele vai falar, eu vou colocar devagar. A parte que ele vai falar vai ser bem por aqui. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. E para diminuir esse tempo aqui, eu vou clicar com a tecla Ctrl e vou com o mouse. Está vendo? Ele mostra como se fosse uma raminha ali, uma elevação. Está vendo? Bem aqui. Se eu soltar o Ctrl, está vendo? Bem no finalzinho aqui. Eu passo o mouse e seguro o Ctrl. Aí eu posso arrastar para cá. Ou seja, o drone vai descer muito mais rápido. Para não ficar aquela enrolação. Ele está lá no ar, ele vai vir enxutado aqui para baixo. Está vendo? Só a resolução que não está permitindo, porque está travando muito. Vamos tentar diminuir mais ainda a resolução aqui. Você vai travar menos. O que a gente tem que fazer? Corta essa parte aqui que está enrolando demais. Então, a gente vai vir aqui e corta aqui um pedaço. Está travando muito. Deixa eu entender o que dá para fazer. A gente pode usar músicas dos outros para menos uns 10 segundos. Aqui vai ficar uns 19. Vai dar uma editada. Então, vai ter que ser rápido mesmo. O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos criar uma nova track de vídeo aqui. Deixa eu diminuir um pouco mais isso aqui. Já já você vai entender por que tem que aumentar mais uma track de vídeo aqui. Porque, lembra no começo do vídeo que eu falei que a gente ia colocar uns trechos dos vídeos mais acessados. Então, a gente vai clicar aqui e inserir uma nova... Ó, inserir insert video track. É uma nova track de vídeo. Para que isso? O que acontece? Aqui tem uns picos de áudio. Você pode ver bem aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o vídeo mais acessado ali. Entendeu? Para quando fazer aleluia... Mostra um vídeo dele. Entendeu? Complexo. É, mas depois que você ver que funciona, vai dar certo. Vamos pegar aqui esse vídeo aqui. Que é um dos mais acessados. Vamos jogar aqui no final aqui. Eu vou excluir o áudio. Para excluir o áudio e não excluir o vídeo, fica perto. Aperta a tecla U. E eu posso dar um delete no vídeo. Ou no áudio, perdão. E vai ficar só o vídeo. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar só um pedacinho desse vídeo aqui. Numa parte bem engraçada aqui. Qual você quer que pegue? Pegar aquela parte que levanta a placa bem no final. Levanta a placa? Isso. Tá, deixa eu comentar aqui. Então... É, bem no final. Aqui? Não, vai pra lá. Vai pra cá? Vai, vai pra aqui. Aqui? Não, pra cá? Pra cá, pra cá. Aqui? Isso aí. Tá, olha aí. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Já tá meio que casou a parada aqui. Tá. Então a gente vai... Você quer que eu mostre ela de... Ela vira de frente ou não? Não, tem uma hora aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Tá. Aqui só vai pegar um pedacinho, né? Isso. Então a gente corta aqui, ó. E... O que acontece? Vou tirar essa parte pra cá. Vou arrastar só essa aqui pra cá. Porque... A parte que tem que fazer casar é o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue achar um espaço aqui pra trabalhar. Cadê? Deixa eu subir um pouco mais aqui. Ó. Notem aqui, ó. Tem um pico de áudio aqui, ó. Ó. E... Isso. Ó, bem aqui, ó. Tá o vídeo dos homens do drone rolando. Mas quando a pessoa falar aleluia, eu quero que o vídeo dele apareça aqui. Então eu vou... Ó, bem aqui, ó. Ele vai rolar assim, ó. Então, aqui já foi uma parte, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a moral da... A malícia do negócio, ó. Vou cortar aqui, ó. Entendeu? E eu vou fazer outro corte aqui só de exemplo pra você que a gente vai testar se vai dar certo um segundo ainda. Mas basicamente seria isso aqui, ó. Fazer casar o vídeo com o áudio, entendeu? Ó. Vamos voltar aqui, ó. Pena que o computador não consegue acompanhar, mas a ideia é essa. A gente até vai colocar um preview mais fraco aqui ainda. Vamos full aqui, ver se vai. Ó. Nossa, velho. O computador não ajuda nem um pouco no preview, hein. Tá vendo? Aí o que acontece? Vamos... Como esse aqui já colocamos aqui no primeiro aleluia, ele segurando a placa... E aí o meu celular vai ficar tocando até quando? Deixa eu ver. Ou do seu, sei lá. Tá. Vou tirar aqui, né? Aham. Então, a primeira parte já acertando. Agora vamos ver a segunda parte. Tem mais alguma parte interessante que você quer pegar desse vídeo? Então, beleza. Vamos tirar aqui essa parte aqui. Vamos tirar esse aqui e vamos colocar outro vídeo aqui agora. A cada aleluia, a gente vai colocar um trecho de um vídeo pra ficar mais interativo pra vocês. Se vocês não viram esses vídeos, recomendo que vocês vejam. Ó. Apertar o de novo. Eleta o áudio. E eu quero só o vídeo. Então, eu jogo o vídeo aqui pra cima. Novamente, eu vou ver aqui, pelo pico de áudio, onde que vai o vídeo. Esse vídeo, ele vai vir aqui, ó. Desse aqui, qual parte você quer pegar dele? Pode colocar no concurso de normalização, né? Essa aqui, ó. É bem aqui? Assim? Assim? É. Então, tá. Aí vamos cortar aqui. Vamos colocar aqui. Essa parte aqui, ó. Notem que o áudio, ele começa bem ali. Você pode aumentar aqui, rolando a bolinha do mouse. Ó. O outro aleluia começa aqui. E entre isso, o dronezão tá descendo, entendeu? Vamos passar aqui pra você ter uma noção. O drone tá ali, tá vindo. Vai rolar ele, ó. Ó. Veio de novo. O drone continua descendo. Veio pra ele de novo. E aqui vai ter outro corte, ó. Que acabou o aleluia de novo. Cortou aqui. Vamos colocar mais uma parte aqui pra frente aqui. Pode ser essa aí. Aí dá outro corte aqui. Ó. Não sei se tá conseguindo compreender. Quando tiver renderizado, vai ficar bem mais macio. Outro corte aqui, ó. E outro corte aqui. Nos picos de áudio. Você tá conseguindo compreender, Joel? Uhum. Os picos de áudio. Eu tô cortando nos picos de áudio. Tipo assim, o cara, a mulher vai falar aleluia. Aparece sua imagem, entendeu? Rolando, ó. Vamos apagar aqui mais outro pedaço. Vamos colocar um outro trecho aqui. Aleluia, você não pode ter direitos autorais, né? Não pode, né? É, tem que ser o menor possível aqui a parada, né? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui um outro trecho bem engraçado aqui do vídeo. Aqui. A gente vem aqui e coloca de novo. Mesmo esquema. Legal. Aí vem aqui, cadê? Aí aqui cortou, ó. E aqui já começa a outra, ó. Pra não ficar a continuação, a gente explica e adiciona outro trecho. E assim vai indo. Até ficar do jeito que você quer. Hum. Eu fico mais rapidinho. Cara, vai ficar muito legal isso. Vê se tá doido. Já tá dando gosto de editar a parada. Como é que o negócio é complexo e ao mesmo tempo dá um prazer doido pra editar, porque fica muito bem feito, cara. Ó, vamos ver se dá pra ter uma prévia do que tá ficando o projeto, ó. Tá a pena que trava em cima, velho. Ele não dá conta de acompanhar os frames aqui, tá vendo? É que é muito rápido. Deixa eu desabilitar o vídeo do drone aqui. Vamos ver se ele vai travar menos. Legal, ó. Peraí, alguma coisa não tá casando aqui, peraí. Ó, esse outro aleluia aqui ficou meio fora de ordem, parece. Ah, legal, agora deu certo. Legal, legal, legal. Entendeu como é que tá ficando? Agora que eu desabilitei o vídeo do drone embaixo, dá pra ter uma noção, porque onde é essa parte escura, ó pra você ver como é que, quando você não tem os recursos, você tem que criar, velho. Se fosse um computador potente, ele estaria rodando os vídeos do drone liso e dando pra ver tudo junto, como não tá dando, a gente teve que desabilitar pra poder entender, ó. Desabilita aqui, ó, o vídeo do drone tá em 60 frames, ainda coloquei ele em timelapse que ele fica mais rápido, né. Tirei aqui e rodei a parte que tá preta, é a parte que vai aparecer o vídeo do drone, ó. Ah, sim, que é a pelota. Aham, ó. Perfeito. Aí agora, já tá com 13 segundos, a gente tá quase no limite do que pode usar a parada da música, né. Aí, chegou aqui, cadê? Tem o último aleluia aqui? Ó, acabou aqui, mais outro aleluia aqui, ó. Então, temos outro corte aqui. Deixa eu subir a imagem aqui pra poder editar. Sobe, meu filho. Aí. Isso, pronto. Só diminuir um pouco, pra não ficar mais fácil. Aqui. Cortou aqui também, ó. E a gente pode colocar um outro aqui pra finalizar. Eu vou ter o outro aleluia aqui. Isso. A gente tira esse pedacinho aqui, apaga esse. Vamos usar o outro vídeo, cadê? Essa parte eu não vou usar mais. Vamos dar um salvar aqui, cadê? Intro. E esse último aqui. Pra finalizar o vídeo mesmo. Joguei aqui dentro do projeto. Mesmo esquema. Clico no áudio. Aperto a tecla U. Deleto o áudio. Deixa eu deletar esse vídeo também, que a gente não vai usar. Deixa eu ver esse vídeo aqui, o que que tem nele. Ó, tá desabilitado aqui, peraí. Tá. Pai, você quer colocar o comecinho? Tá, parado. Quer pegar o começo dele? Explosão aqui? É, isso fica legal, né? Fica. Então, fechou. O último vídeo que a gente vai colocar vai ser esse, ó. Joga aqui pra cima, o mesmo esquema de novo. Arrasco pra cá, pro projeto. E agora, meu amigo, função pra finalizar aqui, hein? Tá. Jogar aqui. Aqui tem mais um pico, aqui, hein? Olha aí, aqui. Olha aí, é isso. Aqui tem dois picos, né? Vamos ver aqui. Aqui tem um. E ele começa aqui, ó. E ele corta aqui, ó. Acho que dá pra cortar o comecinho também, bem pequenininho, né? Da demora pra aparecer, né? É, é verdade. Aí é bom, em dois já tem uma ideia melhor pra editar a parada. Ainda tá um pouco atrás, hein, né? Só um pouquinho. Ué. Aqui. Bem aqui, ó. Porque não é que falaram, eu percebo vocês explodindo ali, já. Vai ficar bem da hora mesmo. Ó. Legal. E apaga aqui também, hein? Apaga aqui de novo. E... Aqui tem outro pico aqui, deixa eu entender, peraí. Aqui vai um. Ah, tá. A gente pode mudar de cenário aqui, gente. Deixa eu deixar preto e branco aqui, então. Apaga aqui e joga pra cá. E acabou. Aqui acabou o tempo dele, tá vendo? A gente vem aqui e finaliza. Aí eu vou colocar o finalzinho dele e falecendo, né? Isso, porque aqui você já vai... Aqui você já tá chegando já. A gente corta aqui. E aí quando chega, não acaba. Aleluia. Isso. Pra dar uma finalizada melhor aqui, a gente pode vir aqui e tirar essa parte. E o que a gente faz na música aqui pra ela não acabar seca? A gente dá um fade nela. Fade é esse aqui, ó. Que ela vem e diminui, entendeu? Ó. Ela vai fazer assim, então. Desde o início, ó. É bom sempre você checar o vídeo. Vai fazendo e vai checando sempre o início. Isso. Eu não erro do time. Ó. Ficou assim, então. Deixa eu ver de novo, peraí. E finalzinho. Mas dá pra finalizar um pouquinho mais antes aqui ainda. Vai ficar melhor. Um pouquinho mais antes. Pronto. E aqui já vai começar o vídeo do dronezão que já tá enquadrado nele aqui já. E aí você já coloca, não? Aí aqui a gente vai ter que fazer uma captação de áudio. Por que acontece? A gente gravou o vídeo do drone, mas pode você ver como é que ficou a qualidade aqui, ó. É, você me mostrou como um monte ano, né? É, ficou... Nossa, velho. Você vai ter que falar tudo de novo. Não, não, tranquilo, só. Vamos pegar só. Ó. Grava só. É. Nossa. Falso mundo. Será que as pessoas... Ficou um barulho pra cima uma vez pelo telefone. Então vai ter que gravar de novo. Agora que eu tô entendendo o seguinte, tipo assim, já tô usando o microfone pra fazer a gravação dessa parte do vídeo. Eu acho que eu vou ter que pausar aqui, gravar e voltar de novo, porque o microfone que vocês estão vendo do vídeo é o que eu já tô usando. A não ser que você gravasse no gravador de áudio. Aí daria o canal. Aqui? É. Grava aqui então no gravador de áudio. Você lembra o que você falou? Sim. Você quer que eu dou o play de novo? Dá o play de novo só pra me captar só o que eu queria falar, né? Ou senão a gente pode fazer o seguinte também. Aqui ó, dá pra você ver sua boca e você tenta emular. Olha só a função, velho, que é gravar o negócio. E você tenta emular o que foi gravado ali. É, mas aí só pra ter uma noção, só pra não ficar fora de negócio, aí coloca só uma vez, só pra me captar mais no que eu falei e aí o resto você pode finalizar. Tá. Eu pensei em algo assim. O que você acha? Por exemplo, você tá vindo aqui, né? Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Cadê? Eita, tela cheia. Tela cheia, ó. Olha, aqui você já sabe o que você vai falar, entendeu? Fala agora, hein? Isso. Você quer ouvir então o áudio que você gravou pra ter uma noção. É, só pra ter uma noção. Então vamos lá então, o que você falou. Uma vez eu vou falar assim, mas aí na hora que você vai falar, nem vai. Falso e mudo. Chega. Fala galera que continua o canal. O gravador já não. Aperta REC nele aí, vai acender vermelhinho. Aí que começa, né? Isso. Aí... Só vê o que eu falei certinho. Fala galera que tu te viu o canal, beleza? Eu, provavelmente o pai da REC. Você quer ver só... Cinco? Não. Depois de cinco meses sem postar a vida, nós vamos voltar e voltar com tudo. Porque aí você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, olhando aqui, ó. Fica mais fácil. É, clica lá, né? Aqui, ó. Ó lá, ó. Nossa, tô travando. Deixa eu diminuir a resolução aqui, peraí. É... Eu vou usar esse time então seu pra poder fazer. Ele vai começar aqui, no caso, né? Cadê? Deixa eu ver. Onde é que você fala? Você fala bem... É bem aqui, né? Quando você... Levanta a mão, né? Levantou a mão. Ah, tá. Fila chuchu, então. Você botou pra gravar já, né? Não. Aperta o... O... Playzinho. Pra ligar. Ligo ele. Isso. Aperta o Play e segura aqui pra ligar. Ah, ele ia dele. Isso. Aí ele vai ligar. Você aperta o vermelho. Apertou. Ele vai acender uma luzinha vermelha aqui, indicando que tá gravando. Aí você pode... Quer que dá um... Fala galera que curte o meu canal, beleza? Jora os todos, na hora que o pai da cega. Galera, você pode ir cinco meses sem postar a vida. Nós vamos fazer um... Vamos de novo. Foi aqui. Foi louco. Dá um stop nele, hein? Quem sabe faz ao vivo, bicho. O cara é feio mesmo. O cara parou a edição pra poder acrescentar o auge. Será que dá trabalho, moleque? Valoriza, mano. Dá like aí que tá foda, viu? Conseguiu botar pra gravar de novo? Olha o vídeo aqui. Fica mais fácil pra você ver o que você tá falando, pô. Eu vou dar o play. Pera aí. Fala. Fala galera que curte o meu canal, beleza? Jor, eu sou novamente o pai da cega. Depois de cinco meses sem gravar vídeo, resolvemos voltar e voltar com tudo com uma pegadinha falsa musa. Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão ficar ruim? Confere com a gente no vídeo agora. Eu acho que deu. É, acho que tudo mesmo. Apesar que tava meio travando ali, mas beleza. Vamos dar um stop aqui e vamos passar essa gravação. Ver se já ficou bom também. Isso. A gente passa essa gravação pra ali. Cara. Função, moleque. Função. Função pra caramba. Deixa eu ver quanto que tá dando essa... Quanto de tempo tá dando essa videoaula aqui já, né? Eu vou ver o que dá pra fazer. Deixa eu ver aqui quanto tempo já deu. Caralho, 23 minutos. Meu amigo, adianta o vídeo aí, velho. Vocês vão ter que aguentar. Coloca até o título lá. É como produzir uma pegadinha, velho. Tá, beleza. Então, o primeiro áudio. Acho que deu ruim. Fala, galera. Que cuti meu canal, beleza? Joel Sou, normalmente, o pai da cega. Fala, galera. Primeiro é o... É. Vamos ver o segundo. É, então. Esse aqui... Parece que tá num momento de emoção lá e... Fala, galera. Vai. Fala, galera. Que cuti meu canal, beleza? Joel Sou, normalmente, o pai da cega. Tomara que enquadre certinho no que você tá falando lá, velho. Deixa eu dar um recorte aqui. Vamos jogar aqui na pasta de áudio. Cadê a pasta? Aqui. Esperamos que dê certo aqui na parada. É, vamos jogar aqui pra ver. Caramba, ficou alto pra pegar. Fala, galera. Fala, galera. Cuti meu canal, velho. Agora tem que achar onde é que você fala, galera, aqui. Cara, é função, velho. É função, velho. Ele bota função nisso, cara. Função, velho. Onde é que você fala, galera, aqui, né? Fala, galera. É lá na frente, pô. Tá bacana. Tá bacana. Fala, galera. Cuti meu canal, galera. Bicho, não. É, tá. Fala, galera. É, bem por aqui assim, né, velho. Fala. Fala, galera. Tá atrasado, tá vendo? Tá, tá legal. Eu tô travando, velho. Como é que eu vou fazer pra travar menos essa tranqueira aqui, velho? Ui, eu vou se travar menos. Fala, galera. É, gente, cuti meu canal, beleza. Eu tô novamente o pai da cega. Depois de cinco meses sem gravar vídeo, resolver voltar e voltar com tudo com uma pegadinha falsa muda. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão achar ruim? Confere com a gente no vídeo agora. É porque também a porcaria do trem tá travando tudo, velho. É incrível. Esse negócio vai te testar a paciência, velho. Espera a minha placa de vídeo. Não, não. Não, não. Mas essa é a imagem do drone, velho. Que bosta. Nossa, não dava pra desabilitar essa frame aqui, mas a gente vai precisar dela. É foda não ter recurso, né, moleque? Usar na placa de vídeo ignorante. Mas essa é a desculpa. Mas acho que bateu, né, a boca ali, ó. Olha lá, ó. Deixa eu desabilitar o antivírus aqui. De repente trava menos. Mas parece que a voz... Repara na boca aqui, professor. Parece que casou. Só na finalização que parece que eu... Estendeu um pouco? Fala, galera, que bote meu canal, beleza. Vamos ler de novo aqui dessa parte aqui em diante. Fala, galera, que bote meu canal, beleza. Já eu sou, obviamente, o pai da cega. Depois de cinco meses sem gravar um vídeo, resolveu voltar e contar com tudo com uma pegadinha só o segundo. Será que as pessoas vão gostar? Se é caso não achar ruim, contem com a gente no vídeo agora. Aí depois eu mando levantar, né, Leonor? Só que não sei se dá também uma sequência, né? Não, dá sim aqui. Aqui você já falou o que eu ia falar. A gente corta aqui, ó. Tira essa parte. Aqui a gente pode estender um pouco mais. No vídeo original sai alguma coisa? Fala. Nessa parte aí. Não, só... É só o barulho mesmo que você mandou subir. Vamos ver aqui. Fala, galera, que curte meu canal, beleza? Já eu sou, novamente, o pai da cega. Depois de cinco meses sem gravar vídeo, resolveu voltar e voltar com tudo com uma pegadinha falso musa. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão achar ruim? Confere com a gente no vídeo agora. Legal. Aí aqui, ó. A gente mete outro corte aqui, pro drones vão subir, entendeu? Subir rápido, né? Corte aqui. Mesmo esquema. Segura a tecla CTRL, arrastou, e o dronezão sobe desesperadamente. Confere com a gente no vídeo agora. E... Subiu. O link tá travando de um jeito assim que... Tá foda, velho. Confere com a gente no vídeo agora. Olha aqui como é que fica os frames aqui, ó. Confere com a gente no vídeo agora. É muito rápido, né? E 60 frames é muito pesado. Mas quando ele estiver renderizado, vai rodar fluido demais. Vou fazer com a gente no vídeo agora. Isso, subiu. Eu acho que tem que colocar alguma coisa aqui pra... Tá mudo essa parte que ele tá subindo, velho. O que a gente pode colocar aqui, velho? Deixa eu ver uma coisa. Pode colocar essa parte aqui, ó. Pra ele subir, entendeu? A gente vai dar um corte... Não. Vou copiar esse frame de áudio aqui. Vou jogar ele aqui. E vou pegar só esse pedacinho aqui e vai acabando, entendeu? Isso. Só pra não subir, muda a parada. É o mesmo esquema aqui, ó. Eu venho, jogo um fade pra cá. Tá vendo, ó. Eu posso fazer um... Um entrando e outro saindo, ó. Vê, tipo, eu tô aqui, ó. Perfeito. Só não dá pra ver melhor porque a bosta, o negócio tá travando tudo. Mas a ideia é essa. Fade pra entrar e fade pra sair, ó. Fade out. E aqui um fade in pra ele entrar nessa parada. Porque o cara tá falando aqui, ó. Fade pra entrar e fade pra sair, ó. Show de bola. Aí, maluco. Tá meio caminho andado já. Já fizemos... É, agora eu vou ter que enfiar agora um vídeo e um áudio aqui e fazer essa tranqueira dar certo. Mas uma das partes mais difíceis já foi resolvida, que é a introdução aqui. que já casou legal. E deixa eu ver se não ficou nada fora do lugar aqui. Porque a gente vai pular pra outra parte agora. Deixa eu aumentar aqui. Quer ver, ó. Deixa eu parar essa visualização aqui do drone pra não travar tudo. Vamos ver. Que o vídeo faz certinho, mas ele trava também, né? É. Ó, agora foi. Imagem do drone rolando. Fala, galera que curte meu canal, beleza? Eu sou, novamente, o pai da SEGA. Depois de cinco meses sem gravar vídeo, resolveu voltar e voltar com tudo com uma pegadinha falsificada. Será que as pessoas vão gostar? Até que as vão achar ruim? Confere com a gente no vídeo agora. Fechou, mano. Deixa eu ver se tem uma opção pra deixar o frame menor aqui ainda. Pra ver se trava menos. Que tá travando demais, velho. Deus me vê. Aqui tá 25. Se eu deixar ele... Nossa, velho. Hoje tá... Deixa eu fechar esses 9h2, esses trem tudo aqui. Que tá foda, velho. Vamos colocar, sei lá, 24 aqui nesse travamento, essa bosta. Fala, galera que curte meu canal, beleza? Tá, mas a ideia é essa, a ideia é essa. Se não ficar, a gente renderiza duas vezes. Então tá, vamos pegar os vídeos agora que foram gravados e chapar os áudios de baixo. O vídeo que foi gravado do carro é esse aqui, né? O U vai ter que ser usado mesmo, porque aqui ficou melhor enquadrado. Isso. Mesmo esquema aqui, ó. Aperta a tecla U. Delete isso aqui. E vamos pegar só o trecho do vídeo que a gente quer. Deixa eu ver, ó. Ele vai iniciar... Iniciar... Ah, esse aqui já tá falando com ele. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, ó. É cortar. Vamos clicar com o direito aqui, ó. Propriedades. Vamos aqui em... Expect Radio, né? Pra gente poder mexer na orientação do vídeo. E vamos mostrar aqui pra vocês só a parte que eu quero, no caso. Não, peraí. Tem que ser um zoom aqui. Tem que ser o contrário. Tem que ser aqui. Cara, tá... Hoje o Sony velho tá travando de um jeito assim meio anormal, velho. O antigo... Esse é o novo, né? Esse é o novo. Esse é o novo. Mas o antigo, de vez em quando, fazia essas fleragens. Ah, é? Acho que é... Ah, tá. Porque eu tô usando um programa de gravação de tela, mais um programa de edição. Aí a máquina não dá conta, velho. Não dá conta mesmo. Aqui já ficou mais enquadrado, tá vendo? Ah, ah. Olha lá. Olha como vai ficar o resultado, ó. Ah, tá com os outros, tá falando, né? Isso, com os uns, ó. Ah, sim. Aí você fica bem no meio da tela do foco, tá vendo? Show de bola. Aí o que a gente tem que fazer agora? Achar onde é que tá o áudio dele. Colocar de baixo aqui, ó. É o áudio 1 pro vídeo 1. Então, tenta encaixar aqui. Então, deixa eu entender algum ponto de referência aqui agora. Ele tá chegando ainda, tá chegando. Então, vamos colocar... Vamos colocar a partir da... A partir daqui, não. Ó. Vamos colocar a partir daqui. A partir daqui vai rolar o vídeo. Agora o áudio, a gente tem que saber onde vai casar o áudio aqui, entendeu? Vamos ver aqui. Aí, eu vou descer aqui, já vamos... Essa parte vai tirar. Tá, então aqui ele já tá imitando sobre o mundo. Vou excluir aqui essa parte aqui pra lá. Vamos excluir. E agora tem que achar onde é que ele vai interagir com o cara aqui. É. E aí é onde vai entrar... É função, né, cara? É função, né? Deixa eu entender aqui onde é que você comprimenta o cara aqui. Cadê? Você tava lá na rua. Tava lá na rua, tal. Aí, chegou no cara. Vamos ver se casa aqui, a parada. Não sei se tá casado, né? Já vai. Ah, vai chegar seu amigo lá. Dá pra entender esse caso o áudio. Tá atrasado o áudio. No caso, ele fala... Você quer colocar essa aí como primeira? Quer colocar ela como segunda, terceira? Ou não vai colocar na sequência mesmo? Não, coloca na sequência, fica mais organizado. Mas tá massa, por exemplo. Não, não, sim, sim. Tá tudo bem. Só tem que entender onde ele chega e comprimenta você aqui, ó. Que aí é o áudio onde ele vai falar. Tem como você colocar o áudio pra tocar, não? Não, pessoal. Tá, já. Vai deixar mais ou menos por aqui, ó. Seria mais ou menos isso, né? É. Acho que casou. Caramba, isso aqui travou tudo. Deixa eu dar um pause aqui, peraí, rapidinho. Resumindo aqui, né? Ó. Que bacana, né? Ah, tá. Essa parte aí, eu acho que pode cortar a espiral aí. Eu não sei se você acha que fica... Mas é a reação da pessoa, pegando... É. Aqui, eles pegam um monte de coisa ali, tá ligado? Aí acho que dá pra cortar a espiral. Você quer que corte aqui? Não, só o finalzinho, só pra ele tentar... Aqui, no caso? Aqui? Acho que pode ir um pouco mais pra trás. No caso, você fala pra cá? Pra frente. Pra cá? Isso. Assim? É, acho que assim fica melhor. Cortar aqui, no caso, né? Aí já vai pro próximo vídeo, né? Beleza. Tá. É... Você falou pra colocar uma transição entre um e outro, né? Deixa eu ver aqui que eu posso... Ah, só se você achar que dá certo. Se você achar que não... De boa. A gente pode... A gente pode... A gente pode enfiar um fade aqui, alguma coisa aqui, entre outro e transições aqui. Transições aqui. Olha. Dei alguma coisa que você gosta aí. Acho que esse primeiro... O que? Vamos ver como é que fica aqui. Nem deu no outro. Vai ver ficar assim. Nossa. Deixa eu ir frame a frame. Acho que fica mais fácil pra ver o efeito. Vai ficar assim, ó. Tipo, caindo igual até aqui, ó. Consegue eu ver aqui, ó? Aham. Ele vai vir aqui e vai começar a cair, ó. Qual que é aquele que tem lá? Tem um monte. Tem esse aqui. Você consegue pegar aquela uma do... Tem esse aqui também? Esse aqui tá legal. Você consegue pegar aquela que o Pera usa ali no negócio ali? O pedacinho do vídeo jogar ali? Ou ele ficou difícil? Quer ver, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu te falar. Tá na internet ele? Tá. Quando você entra no vídeo ali que você abre, ele aparece... Tem que baixar e cortar e... Tem que puxar ainda, né? É, um puxar mais. Quer ver, ó. Abre qualquer um aí pra você ver. Esse aqui tá pra você ver, ó. Vai pra baixo. É, pode pôr na... É só um pedacinho mesmo, assim, de... De... Dois, três segundos. É. Quer ver, ó. Esse aqui? Quer ver, ó. Vou pra baixo. Esse aqui. E... Esse perifer... É aquela, esse. Não. Ó. Periferias, mano. Aí, ó. Esse aqui. Aí, ó. Ah, tá. Não, beleza. Dá pra pegar assim. Entendeu? É só um pedacinho mesmo. Eu acho que até... Aí, coloca um... Entre um e outro. Vou usar nas... Entre um e outro, no caso. Entendi. Não, beleza. Dá pra pegar. Mesmo que eu vá pra baixar. Tem ensinando aí como é que faz pra baixar esses vídeos também, se você quiser procurar Olha, pô. Ele tem vídeo aqui, ó. Desligou. Nossa, amiga. Você... Dá uma vacilada feia esse negócio que você trabalha, hein. Desde de manhã, mexendo com isso aí. Fez e não fez nada. Deixa ele baixar aqui. Vê se você consegue fazer ele ligar, hein. Já vai. Parada aqui. Ó. Vai vir aqui. E vai entrar no outro vídeo, entendeu? É. É isso que você quer, né? Vai vir aqui. Acabou o vídeozão do drone. E já começou a zoeira, né? Beleza. E agora, vamos ter que acertar de novo aqui o áudio que a gente mexeu na linha do tempo. É... Deixa eu ver se tá gravando ou não tá gravando. Tá. Aí aqui, a gente vai usar o cara como referência pra poder acertar... Sincar o áudio. É... Pera aí, o cara vai chegar bem por aqui, né? Cadê? Ah, tá. Pera aí. Chegou bem por aqui. Ele chega e cumprimenta você. Você lembra se foi quando ele encostou e você que ele falou ou não? Foi? Não, ele acho que ele chegou e perguntou. Chegou e perguntou, então? Matou, não. Cadê onde o cara fala? O meu joga é por aqui. Mais pra cá. Deixa agora bater, né? Beleza. Deixa eu casar. Vai lá na ponta, né? Beleza. Ficou puto, velho. Esse maluco não era mudo? Joguei aqui. O cara voltou a falar, velho. Tá. Então a gente já fez o 1. Agora vamos pro 2. O 2 ficou melhor do celular do menino, né? É. É pra que ela... Vamos ver aqui qual que é o 2. 2. Não, eu já tava gravando com o celular dele. É o 002 aqui. Vamos pegar aqui o 002. Ô saco, velho. 002. Meu Deus. Você tá ficando com fome já. Não tá conseguindo pensar mais direito. Pega o vídeo 2. Joga no Sony Vegas. E agora vai. Conseguiu? Vou pausar aqui de novo. Vem aqui. Fechou aí que entrou o próximo vídeo. Vamos deletar o áudio aqui de fundo de novo. Aperto a tecla U. E deleto esse áudio. Onde é que foi parar o outro áudio? Eu fico por baixo. Ah, eu fico por baixo. Tá certo. A gente tem que achar o áudio 2 agora. Tá vendo? Tem o 2. Tá vendo porque é que ficou organizado? Igual que já aparece no YouTube. Isso. Aí eu vim aqui na pegadinha e vou no áudio, no 2. Áudio 2 e jogo aqui dentro. Vim aqui. Agora eu tenho que fazer ele acertar também igual o outro. É. Vim aqui. Vim por aqui, né? Vim aqui. Vim aqui essa parte. E a parte que você vai falar com o cara aqui. Tá. Vim aqui. Acho que eu cortei demais e ele vai... Não, peraí. Tem que entender. Ah, tá. A gente vai cortar... É, tem que cortar... Tem que cortar e chegaram um pouquinho ainda. Exatamente. Cortar aqui então, no caso. Aqui é a parte que você já entra aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. Peraí. Vou pausar de novo. E pra finalizar o vídeo, depois de ter feito toda essa função em todos os vídeos, poder acertar o time da onde vai quem, Adriana? A voz onde vai. Colocar os agradecimentos que a gente não tinha colocado. Pronto. Finalmente tá pronto. O Joel não tem ainda uma coisa que eu uso aqui, que é os 20 segundos finais do vídeo. É interessante que você tenha depois, num futuro vídeo, colocar os 20 segundos finais do vídeo, pra você incentivar a pessoa a ver o próximo vídeo. Igual aqui, ó. Não sei se você chegou a reparar no meu vídeo. Você reparou nos meus vídeos como é que é. Ah, eu sei como é que é. No final eu vi algum... Você coloca lá um agradecimento de 20 segundos, porque a gente vai colocar ali e vai ficar por cima, né? Mas o que a gente pode fazer, por exemplo, igual no meu aqui, eu fiz um próprio pra mim mesmo. Você pode fazer um pra você lá. Porque aqui, ó, os 20 segundos vai aparecer aqui em cima. A gente pode colocar os dois aqui em cima e no meio. É só fazer isso ou é de boa? Dá pra fazer, mas aí no futuro você pode criar um pra você que é tipo igual esse aqui, ó. Próprio mesmo o seu, entendeu? Um tempo. Você vai lá, pensa em alguma coisa. O meu eu pensei em criar nesse formato aqui, ó. Deixa ele carregar aqui. Depende da internet agora, né? Deixa eu colocar aqui em tela grande. O que acontece? Você sugere mais dois vídeos pra pessoa ver, ó. Ó, acabou o vídeo. 20 segundos de alguma coisa, né? Aí você coloca aqui os vídeos, tá vendo? É o que eu coloquei e inscreva-se. Ah, sim, fica massa. Porque a gente vai colocar no seu, mas os 20 segundos vai ficar em cima do seu vídeo. Então, aí você vê. Ah, tipo, você fala em cima do finalzinho. É, então, a gente pode colocar aqui em cima um próximo vídeo e inscreva-se no canal, entendeu? Então, da hora. O vídeo já foi todo finalizado. A gente vai ter que assistir ele todinho com essa qualidade mais ou menos, né? Pra ver se não tem nenhum erro. Se não tiver nenhum erro, tiver tudo certo, perfeito. A gente pode colocar ele pra fazer o render. Beleza? Já agradeço por ver esse vídeo tão longo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você dá de parabéns. Porque realmente você quer aprender como é que funciona a questão da edição. e como funciona a questão das pegadinhas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Douglas e PJ Informática. Não se esqueça de se inscrever no canal do Joel, Pai da Cega. Vou deixar os links na referência pra vocês aí. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti